O contribuinte municipal que deseja pagar o IPTU 2020 antecipado já pode fazer. O sistema de impressão está disponível no site da Prefeitura, pmcg.ms.gov.br. Secretário, o contribuinte pode pagar com desconto de 20% até que data? Olha, a data para o pagamento antecipado com 20% de desconto é o dia 10 de janeiro. Quem quiser fazer o pagamento com 10% de desconto é 10 de fevereiro, mas as pessoas vão receber nas suas casas, foram enviados cerca de 400 mil boletos. Se eu tiver feito o pagamento antecipado via impressão do boleto online, quando eu receber o carnet em casa é só desprezar? É só desconsiderar, nós já enviamos, então pode acontecer da pessoa pagar pelo site, se receber em casa ignora o recebimento do boleto. Mas todas as pessoas vão receber, recebendo esse boleto pode utilizar o internet banking, pode usar o terminal de autoatendimento, celular, agência bancária, lotérica, pode vir se quiser até a Prefeitura Municipal de Campo Grande. Pelo site o contribuinte também tira a segunda via? Tira a segunda via. Em relação ao desconto de 20%, esse desconto só está disponível para quem não tem dívidas com a Prefeitura? Exatamente, esse é aquele que tem o IPTU com carnê azul, que você pode pagar com 20% de desconto. Se você tem algum outro tipo de débito, pode pagar antes, regularizar e solicitar a nova guia com 20% de desconto.